Vamos falar sobre o trailer de Creed 2, finalmente foi liberado. Jurandir, eu tô ansioso pra esse filme. Porrada, menina. O cara é porrada, menina. Porrada! Antes, se inscreve no nosso canal aqui pra você receber mais vídeos e ativa o sininho pra você ser notificado a cada vídeo novo que nós lançávamos porque a gente tá avaliando tudo, analisando tudo isso, cara. Exatamente, Jurandir. E olha... Eu tô ansioso pra caramba! Creed 2! Se quer, esse trailer começa com o nosso Adonis Creed... Apanhando. Michael B. Jordan apanhando, apanhando, aparecendo no hospital, todo machucado. O que, se você é assistindo o trailer, tem link aqui pra você assistir ao trailer, obviamente, quando você termina, você consegue montar como vai ser a ordem cronológica desse filme. Isso, tem algumas coisas, alguns buracos que a gente viu dentro do trailer, mas dá a entender que a gente vai ter pelo menos duas lutas entre o Adonis e o vilão do filme. O Russo. O Russo. Filho... Filho do... Se morrer, morreu. Ivan Drago. Filho do Ivan Drago. Victor Drago. Exatamente, rapaz. Ele tá de volta. Lembra de Rock 4, né? Aquele filme maravilhoso. I must break him. Não, cara. Rock 4 fez a infância de muita gente. Dublado. Então o Filandry está de volta ao universo. Você, inclusive, mostrou ter um treinamento dele no Instagram, mostrando que ele tá forte pra caramba. A gente só viu relances aqui dos Drago. O trailer tá focado no Creed e no relacionamento dele com o Rock. O Ivan Drago aparece em uma ceninha quando tá tendo a pesagem, a apresentação e ele tá no cantinho, assim, sabe? É só ali que ele aparece. É o primeiro trailer, né? Não querem mostrar... Imagina. Eu quero ver eles dois, frente a frente. Rock e Drago, cara. Coisa que, aliás, eles não tão juntos na pesagem. A gente não sabe se essa é a primeira luta, provavelmente é a primeira luta. É assim, a ordem cronológica, com o que a gente viu do trailer, a gente pode montar uma ordem cronológica que é... Vai existir uma luta entre o... Victor e o Victor Drago. E o Victor Drago. Que é o quê? O Victor Drago deve ser o cara em ascensão, que tá ganhando de todo mundo, não sei o quê. E aí, o Creed, ele vai chegar pro Rock e vai dizer assim, olha, vai ter essa luta aqui. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar e tudo mais, ele pede conselho. E aí ele fala, esse cara não tem nada a perder, você vai aceitar por quê, não sei o quê. Agora você tem tudo a perder, você tem família e é mostrado lá o Adonis com criança. Com a criança e tudo, casado. Aparentemente casado com a Bianca. Tanto o Rock quanto a mãe do Adonis, a mãe adotiva do Adonis, eles são contra a luta. Mas, cara, eu entendo o pensamento do Creed porque, querendo ou não, o pai do adversário dele matou o pai dele. O Apolo. Matou o Apolo. Matou o Apolo no Rock 4, né? Então, ele deixa de ser só uma luta, né? Ele vira um negócio quase que de vingança, né? Assim, olha, vou vingar a morte do meu pai aqui, vou mostrar que eu posso vencer e eu posso representar bem o legado do meu pai aqui, né? Tem uma fala da mãe do Creed, da mãe adotiva do Creed, que é a antiga esposa do Apolo, que ela diz o seguinte, não diga que isso é sobre o seu pai. Porque não é. Exatamente. Exatamente. E aí, o que é que a gente pensa? Vai existir uma luta, o Rock reprova essa luta. Ele não vai treinar o Adonis pra essa luta. É tanto que mostra ele treinando e o Rock não tá lá no meio, né? Ou seja, ele foi treinar por ele mesmo porque ele quer. E o Rock diz assim, olha, você não vai vencer, né? Ele não fala que você não vai vencer, porque o Adonis, ele pergunta. Você acha que eu não tenho como vencer? O que é que vai acontecer? Ele vai apanhar, tanto que aquela cena do hospital é pós primeira luta, ele perde, perde o cinturão. E vai existir uma nova luta, uma revanche, né? E aí, essa revanche aqui vai ser com o Rock. Vai ter... Vai carregar tudo. Naquela outra versão. Cara, eu tô muito... Inclusive, no trailer, tem música do Kendrick Lamar, né? Que trabalhou com o Ryan Coogler lá no Pantera Negra, né? E agora retorna aqui pro universo do Creed, que foi criado pelo Ryan Coogler, né? Exatamente. O Ryan Coogler não pôde dirigir porque ele tava trabalhando no Pantera Negra. Sim, é uma pena, mas... Acontece, né? Acontece. Aqui ele é só produtor do filme. Inclusive, ele visitou o set e tudo. Não, ele é produtor do filme, então tem stake lá dentro. Tem grana dele lá envolvido. Cara, tem uma frase do Stallone nesse trailer. Porque, assim, a franquia Rock é muito a franquia sobre o Stallone, às vezes, sabe? E aí ele fala assim, pessoas como eu só vivem do passado, né? E ele falando isso na frente, meu Deus, do túmulo da Adrian e do Pauly. Essas frases que o Stallone coloca nesses filmes, mano, são pra matar e realmente diz muito sobre o personagem, né? E a gente tem a primeira vez o Adonis visitando o túmulo do pai, do Apolo. Cara, é aquela coisa, o Adonis, ele abraçou o legado no filme passado, só que agora ele quer se ver a altura desse legado. E ali no final, por mais que quem conhece o universo Rock conhece o Ivan Drago e tudo mais, o Duflando e tudo. Mas ali no final, quando o cara vira e aparece Drago escrito ali, você... Caraca! Não tem como não arrepiar, cara. Não tem como não arrepiar. Não, é... Porque a Rock balboa está de volta cada vez mais. Bom que dá pra perceber que o Stallone parece que... O Stallone, não, o Rock, ele se recuperou do câncer, né? Ele tá mais forte, mais sadio. Tá mais sadio. Não vai acontecer luta entre ele e o Ivan Drago, não faz sentido. Não queiram, não faria sentido nenhum. Não faz sentido isso, é... Mas vai existir uma... Uma rivalidade, vai ter uma... Uma encarada, vai ter algo pesado ali. E a gente sabe que os dois têm saúde pra isso, cara. Tanto o Duflando e quanto... O Duflando me treinou, mano. Imagino o Michael B. Jordan, o Adonis, todo quebrado, e ele indo pro Rock, assim, Cara, eu preciso vencer essa luta, porque é uma luta que vai ser importante pra mim, pra minha família. Eu vou vingar a morte do meu pai. Eu vou mostrar pra todo mundo que eu posso superar um Drago, coisa que meu pai não conseguiu superar. E eu posso superar o meu pai. E eu posso superar meu pai, eu posso ser o grande lutador e tudo mais, é o Rock. Vamos lá, não sei o que. Aí, macho, aí vem aquela... Aquela cena dele na piscina, cara. Cara, aquilo tava lindo. A cena da piscina maravilhosa. Ele debaixo d'água e... Caraca. Que trailer, gente. Que trailer. Fantástico, fantástico, cara. Empolgação. É, empolgação. Empolgação, cara. Empolgação fúria. O que vai chegar no final do ano nos Estados Unidos. Tomara que chegue aqui também no final do ano. A própria Warner daqui já lançou o pôster. Sim. Certo, então existe o interesse da Warner lançar esse filme rápido aqui. Sim. Eu acho que é filme pra você ver lá pra novembro, por aí. Se bem que tem Harry Potter em novembro, né, cara? Eu acho que é saber, mano. Eu quero ver Stallone e Rock, mano. Quero ver o Creed. Eu quero ver as músicas. O que vai ter de hip hop? Mas é Kendrick Lamar na trilha? Será que vai ter Kendrick Lamar na trilha, cara? Provavelmente. É, o Kendrick Lamar tá começando a entrar muito no cinema. Então vai ter muita música dele lá, mano. Não é só no trem. A gente quer ver na trilha mesmo. Exatamente. Falando sobre o Creed 2, empolgação total aqui, né? Cara, não tem como não ficar emocionado. O Rapadura todo é fã dessa franquia, tá todo mundo arrepiado aqui. Sim, estamos na expectativa. Com certeza a gente vai falar mais, vão sair novos trailers e tudo. A gente vai poder ver mais. Eu quero ver muito Ivan Drago. Eu sei que vai sair um trailer. Anota aí, vai sair um trailer que vai aparecer. O Rock e o Ivan Drago. Tipo assim, aquela encarada. Aí vai ter assim, passado e futuro. Tipo, mostrando assim, o passado e o futuro. Será que fala do Drago? He will break him. Caraca, mano. Chibata, cara. É porrada, amigo. Se inscreve no nosso canal aqui, pra você não perder nada que a gente for falar sobre o futuro da franquia, Rock e Balboa aí. Se você gostou do vídeo, joga o like! Larga com soco aí. É isso. Verão, e aí aquele robozinho que aparece no Rock 4, hein? Macho. Caramba. Até o Apollo ficou isento. Que diabo é isso? Aquilo é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A cara que eles fazem quando aparece, o Paulo e o Neves. Aham.